Estamos subindo aqui a Serra do Horto Uma ladeira zona aqui enorme Hoje é sexta-feira 10 de abril de 2009 Semana Santa Aqui na cidade de Juazeiro, Norte, Ceará E aqui a Serra do Horto Olha lá o pessoal subindo aí Tem mais vento por ali É isso aí Estamos aqui fazendo essa matéria Opa Estamos se aproximando aqui Estou botando a liga ao lado de fora Cansado Olha aí Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou adicionado todo ano Está subindo ali Vamos lá E é isso aí Continuando aqui E aí Beleza Gente pra caramba Nessa sexta-feira santa 10 de abril de 2009 É isso aí Estão cansando meus pés aí já Estou na liga lá fora A ladeira é enorme Vocês não conhecem aqui Vocês não conhecem aqui Saborear Essa aventura aqui Essa peregrinação A estátua do Padre Cícero E é isso aí Vamos se aproximando A todos Obrigado E até a próxima oportunidade Valeu Valeu